MUNDO O TETUL Bem-vindo ao meu programa Mundo O Teto. Hoje eu me ofereço a Baita Boa Serra, informações importantes sobre o mundo que podem acontecer durante a semana. E eu vou a primeira notícia. MUNDO O Teto É uma deficiência no Presidário Sira e a Portugal. E o Santuário Fátima Nébe Ar Livre, Fátima Famoso Ida e Europa, Papa Francisco Ateten, Há nascendo o Santuário Fátima, Igreja Lá Ia Odamatam, Nó Lóqueba Emahotum, Nébe Lá Ia Exclusão. A pequena capilla em que nos encontramos, Capela Kik Nébe Itarioni, Ida Né, Mac Estátua Furak Ida, Con Lá Ia Odamatam. Igreja Lá Ia Odamatam, Atu Emahotu Bele Tama. Né Duni, Nó Ia Né, Itamos Bele Insistikata, Emahotu Bele Tama, Tamba Ia Inang Nia Uman. Nó Inang Ida, Sempre Ia Lá Anak Lóque, Bá Nia Uanghotum. Emahotu Nébe, Lá Ia Exclusão. Todos, 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 Sin Exclusão. Papa Francisco, Tó Ia Capital Portuguesa Lisboa, Ia Lorongrua Fulano Gosto, Bazar Nada Mundial Soventude, Reunião Bot, Husifirna, Incatólico Sira, Nébe Halo Durante, Tinen Rua Catolu, Ia Cidade Nébe Lahanesan, No Visita Né, Termina Ia Domingo, Lorongrua Fulano Gosto. Sor Muto Internacional, Escuteiro Sira, Na Fátima Continua, Ia Correia Sul. Correia Sul, Decide Continua Sairanesan, O Maná, Em Barre União Internacional, Escuteiro, Há Fên alerta, Quando o perigo, Os tempos, Manas Makás, Nébe Nassau, Né enfrenta, No contingente Sira, Hússia Estados Unidos América, Gran Bretanha, No Singapura, Retira Semana Ida Antes. Ia Sabado Kalan, Acampamento Principal, Né, Lá O'Hakmatek, Bangira Participante, Adolescente, Atos Batus, Fazer Roupa, No Zoga Bola, Mesmo contingente, Británico, Sira Fila. Escuteiro, Rihun Barriun, Hoidade Sanulurasinghat, To'o Sanulurasinghualu, Reuni, Ia Saimangyeum, Besik Cidade, Buang Correia Sul, Ia nebe Temperatura, Atinge Grau Celcius, Tolunu, Resentolo. Vanta Atos Batus, Moras Ona, Tamba Temperatura, Manas Makas, Ho Di Ramosu, Keisa, Hússia Inan Aman, Conabasir, Né Oang, Né Segurança. Contegente, Hússia Estados Unidos América, Né, Se participa, Ia Programa, Reunião Internacional, Escuteiro, Né, Né, Sábado, Antes muda, Ba Exército, Estados Unidos América, Garrizo, Hamplayers, Besik Fateng Reuniang, Refere. Filipina Ateten, Sina Bloquea, Rono Cañones Benian, Ia Tase Sina Meridional. Ia dominggu loronanen, Fulan Agosto, Filipina Akusa, Guarda Tase Ibun Sinanian, Atutaka, Nó Asairua, Abastas Semento Militar Filipina Nyan, Ia Tase Sina Sul, Hudi kondena a song, Né Be As, Nó Ofensivo Hasur Sirnyarom. Fos Armada Filipina Nyan Hateten, Rho Guarda Tase Ibun Sinanian, Bloquea, Nó Aparatia Rho Filipina Nyan, Né Behalo Misang Rutina, Hudi halorotasang tropa Nyan. Né Behalo Misang Rutina Nyan Hateten, Ia Deklarasang Ida Katak, Akontese B6 Segundo Tomas Sol, Né Be Manila, Bolu Nuder Ayungin Sol, Ia Nbe Tropa Balung Hela, Ia Enferuzadu Navio Amerikano, Ia Segunda Guerra Mundial, Né Be Ho Inten Samurai Hela, Ia Riung Ida Atusia, Sianul Resensiang. Sina Deklarasang, Nia Ia Direitu Atu Ukun, Ia Tase Sina Sul Tomak, Declarasang Ida Nebe Rezeita Ia Nível Internacional. Bejim de la Barra, Cala Sul Serbania Vizinho Siram, Nó Ação Tassinian, Né Be Sirabolo Nuder Agressão, Nó Rho Atividade Batem Punaro, Kanesangari Ilha Siram Ia Recifes, Nó Equipamento Rho Raqueta Nodalan Siram. Polícia Israel Atetem, Força Israel Tirumate Militante Palestina Nantolo, Iassiz Jordânia. Lê Uzi Comunicado Polícia Israel Informa, Força Segurança Israel Tirumate Militante Palestina Nantolo, Iassiz Jordânia. Comunicado no Hactuir, Força Especial Hapara Grupo Husi Campo Refugiado Zenin, Né Be Plano Hela Atu Halo Atake, Nó Sefe Equipa Militar Ida Nebe, Halo Ação Militar Hasoru Força Segurança Israel Nian, Nó Promove Atividade Militar Né Be Lidera Husi Terrorista, Sira Ia Gazan. Primeiro Ministro Israel Benjamin Netanyahu, Loba Força Segurança Sira Hode Atetem, Israel se continuou a la contraba ema sirne embe, buca em Israel nia vida e a fatig nebedeit, Nó Iha Momento Nebedeit Hamas Atetem, se hala ação contra ataque. Violença se atlutam em Sizordânia desde Iatinenkoto, no ataque israelnean, nebe atlutam ema dalang entre palestinanean, hasoru em Israel Siram. Lider Golpe Nizer Hatetem, vizinho Sira prepara bafuno no Taka Espaço Aero. Nizer Taka Onan e Espaço Aero, tua visu fong sai, huditemi ameaça ba intervenção militar, húsi bloco regional África Ocidental, hafõen Lider Sira, húsi Golpe rezeita tempo atuadia fali presidente na sangra fere, nebe atsai húsi necargum. Háfõen lei declaração, representantes junta militar Atetem e informação militar estrangeiro prepara a ONU atuataque Nizer e a coordenação húsi Comunidade Econômica Estados África Ocidental. Atualmente, a informação nebe concorda ne, ratudo força o seu poder estrangeiro prepara ela a atuataque Nizer, onde o povo e a coordenação no grupo terrorista armado Sira. Conselho Nacional da Segurança Domestika foi aviso da CIDAO e a pagamento do poder estrangeiro e dané, a soro interferência ruma e a assunto interno nizernean, no nemós consequência desastres e aventura militar e dané, da segurança e a itine supresão, estabilidade na unidade da itine comunidade. Outro com minuto. Nia Teten ia ou na fase preparação força Sira e a Nação Grua e a África Central ba intervenção Ida mais becidado foi informação clara. Chefe de defesa CDAO concorda a possibilidade de plano ação militar inclui Banheira no Fatim Nebe ataque se o presidente detido Mohamed Bazon la liberta no reintegrado e a prazo determinado. Bloco Lhatam ba pedido atuato comentário con a basa Ida uma que se acontece turmaim que a banheira prazo termina e domingo nem. Porta-vos ateten antes do Nakatak se fosse comunicado e a loram turmaim. Ex-poder colonial França ateten e a sábado semana se apoia esforço regional Sira atuá lá com a ocupação nem Laos Ato explica se idane e inclui assistência militar. Estudante universitário nizer pronto for Sira e vida onde defende pátria na nação. Estudante universitário nizer ateten se repronto para o Sira e vida para o regime militar e o presidente eleito democraticamente Mohamed Bazon e a Fulankotuk. Porta-vos se bloco regional ateten líder Sira e a África Ocidental se discute quando a nizer nian a fã junta ocupa o poder e a nação e a loram do anul residenen flunzulho o dia a dia vale prazo para o presidente determinado que assor ameaça a intervenção militar. Si começa pela se cedeu decidir a intervenção militar ameaça 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 a defenda ameaça 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 a batalha se precisa tamba idane ameaça a decisão do restaurante Sira a decisão do restaurante ameaça 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 o Estado. Se soldado de Siria na Fata e Leal, não fira a missão, há meu apoio todo fim. Comunidade Econômica Estados Unidos da África Ocidental, rarucou na Força Militar de Siria, bem-vindo ao Estado de Siria, não é problema e atempo o look, enquanto a organização refere a TETEM, mas junta a Turetira todo domingo, mas o líder do golpe de Siria, Takatia, Espaço, Aéreo e Nízer, não promete de defender a nação. Líder golpista no Conselho Nacional da Segurança Nacional e declaração aviso da jovem que demobiliza para ir a caso de intervenção do CEDEAU. Ucrânia na Rússia troca prisioneiros IKUS com muitos soldados Ruanulores em Rua. Alto funcionário Ucrânia Ida-Teten, Rússia na Ucrânia, há a atividade de troca prisioneiros da Ucrânia Ida-Teten, Rússia na Ucrânia, há a atividade de troca prisioneiros IKUS. Sefe de gabinete, o presidente Vladimir Zelensky, Andrei Jermak, publica vídeo Ida e telegrama a tudo, soldado Haleu Bandeira Ucrânia, há a killer glória da Ucrânia. Quartel-general cooperação para tratamento prisioneiro fundo e a Ucrânia, há a atividade de imagens quando o soldado Ida Kanek agradece pela libertação. Toda notícia não é possível. Reuters lá conseguem confirmar fatos no data, nem bê foto no vídeo preparo ou não. E a parte do CEDEAU, Rússia se dá um comentário imediato para o assunto de referência. O Bloco Rússia-África Ocidental prefere a resolução diplomática Bagol-Pen-Ira-Nizer. Porta-voz presidente Anzuri Gelal-Hateten, presidente Nizéria Bolotinubu no Bloco Regional Rússia-África Ocidental-Cideão, nebeni preside a carca resolução diplomática no Pacífico Ida a Tulebele Simo Militar Rússia-Nizer. Diplomacia é a melhor maneira. Diplomacia é a melhor maneira. Diplomacia, mas meio Ida-Nê-Bê Diagliu-Ba-Uén. Nia agora representa posição consenso de Sefer Estado-Cira-Rússia-Se-Deau. Nia comunica-lulós Onacatak, nia amutuk ou nia maluk bloco-Cira. Acara que liu resolução Ida-Nê-Bê, beli atinge liu sime meio diplomátic-Cira. Liu sime meio pacífica significativa, laus liu sime meio seluk. Na posição Ida-Nê, se mantém na rua agora-Ba-Uén. Enquanto resolução cirselo, em resultado, Rússia-Se-Meira-Extraordinário-Se-Deau-Nê. Ikuas Extraordinary Summit holding on Thursday. Há fõem de ambas oralistas-Cira e Abu-Zen. Ngalale Hateten bloco-refere resolução Ida-Liu meio diplomático no Pacífico. Diagliu-Ba-Toto, na posição IE, se mantém ea futuro. Nia crescente objetivo Nê, beli muda, depende da resolução Ida-Bê, discute e assumir Rússia-Se-Deau ea futuro. Zelensky ateten Ucrânia sejare ataque rússi-Rússia e a Mar Negro. Há fõem de ambas oralistas-Cs? Ja, suru! E se a Rússia vai produzir... 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 E se a Rússia vai...